Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos da Rádio Jornal de Pô, estou aqui com o Gadeira O Gadeira está sendo um dos organizadores, um dos articuladores da Moto Romaria Que acontece no dia 15 de outubro Como é que está a organização, a articulação desse evento, o Gadeira? Um abraço, Rádio Jornal, bom dia Bom dia, povo de Pô Meu amigo, esse evento está muito bem comentado Muito apoiado pelo comércio de Pô O povo de Pô merece, merece há muito tempo A milícia há muito tempo está com o evento desse da cidade de Pô Que é um evento que já começou grande É um evento religioso, é um turismo religioso Que vai trazer renda para a cidade de Pô Então era preciso que alguém tomasse uma decisão Tomasse uma posição contra esse movimento que estamos fazendo É um movimento grande, muita gente de fora já entrando em contato com a gente Você já tem quantos motociclistas, quantos motoqueiros cadastrados? Não, nós não cadastramos O cadastramento aqui é só a fé do povo e a presença do povo de Ipú Que vem para cá, para o Ipú, festejar esses 300 anos de Nossa Senhora Aparecida E 100 anos de Nossa Senhora de Fátima E como é que o motociclista faz para participar? Ele quer participar da Moto Romaria E quer deixar registrado ali previamente Como é que ele faz? Não tem, se dizem Essa inscrição Não tem inscrição A inscrição aqui é só a fé e a boa vontade do povo Quem querer fazer essa festa para Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima Pronto, a inscrição é essa aí Pode vir com a roupa que quiser Vindo de jeito que vier Até com a camisa do Flamengo pode vir Por que surgiu essa ideia, cadê ele? Essa ideia Por que o centro teve essa Surgiu de uma outra ideia Eu morava em São Bendito e lá nós era no texto dos homens em São Bendito E eu passei essa ideia para um cidadão aqui de Ipú E ele nunca divulgou na rádio que tinha sido eu que tinha feito essa ideia De trazer o texto dos homens para o Ipú Entendeu? E aí surgiu essa nova ideia Surgiu essa ideia de ter o texto dos homens Ter a romaria O texto dos homens fazer essa romaria para São Bendito E aí eu inventei também a moto romaria Porque essa moto romaria vai trazer o povo que for a pés de lá Em São Bendito Então vamos pegar o povo aqui e sair dia 15 aqui de manhãzinha O negado já saiu dia 14 Não, sair dia 15 para pegar o pessoal dentro da igreja lá Muito bonito, muito organizado Vai ser no capricho Todo mundo que vem vai gostar, viu? Onde vai ser a saída a partilha de vocês? Da caixa d'água aqui Da caixa d'água Da caixa d'água que tem onde? Do quanto de que horas? Seis horas da manhã Até aqui cinco horas da manhã O negado já pode estar chegando Porque cinco horas da manhã já estamos soltando fogo Estamos já se organizando para sair daqui para o santuário Para encontrar lá o povo da Romaria da Fé É, exatamente Aqui é a Romaria do Rosário com a Romaria da Fé Os dois juntos aí unindo força Para a gente seguir em frente nessa batalha Está contando com apoio aí com as empresárias De quem você está De quem está sendo o apoio aí Para proporcionar esse evento O apoio maior do começo de Impul Ainda não tem um que eu batesse na porta e que desse o não Entendeu? O apoio maior do povo de Impul Então eu só quero agradecer aqui ao povo de Impul Por essa festa maravilhosa Que estão ajudando Não falta quase mais nada Bem dizer Muito pouco está faltando Para a gente só seguir em frente Está faltando quase nada O que tinha de arrumar Foi arrumado tudo E praticamente quase nada É a moto Romaria em comemoração dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal E 300 anos de aparição no Rio Paraíba de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil E o Impul quer fazer bonito E vai fazer bonito Com toda confiança Moto e carro Romaria de Impul Aí do Rosário Está tendo todo apoio rologístico aí? Todo apoio Todo apoio Todo apoio mesmo Sem Não tem como Não ser Mas é um evento que está tendo resposta Do Santo Rosário aqui do Impul Com certeza Esse evento da moto Romaria? É, com certeza Abriu as portas do Rosário para acontecer esse evento Então eu só tenho a agradecer aí o apoio que estão dando E agradecer o povo da região do Brasil todo Que vocês vão botar na rádio A ser divulgado Agradecer o povo que estão acessando aí o nosso trabalho Que estão dizendo que vem Então aqui nós estamos em Impul Está de braços abertos Esperando para todos os romeiros que vêm de fora Esses motociclistas eles Muito motociclistas Pode ser de qualquer cidade da região Qualquer Estão recebendo aí de várias cidades É do estrangeiro Pode vir para o Impul Vai ser bom demais Vai ser bonito Se junta com o Impul aqui e sai aqui Rapaz, vai ser uma festa muito grande Essa aqui é a moto carreata Que vai começar grande É um evento que vai começar grande E nós temos que fazer coisas assim Que para trazer benefícios para a cidade, né? O Impul precisa disso Então eu pensei bem E está bonito Vai ser legal até demais Eu estou me emocionando De tanta gente De tanta gente Obrigada para mim e me apoiando Acima de tudo O Gadeira é a devoção à Nossa Senhora É uma coisa para Deus, meu filho A nossa mãe, né? Nós estamos num tempo difícil aí Que nós estamos precisando muito de Deus Então a gente tem que se apegar a fé A fé Com certeza E a fé remove a montanha E nós vamos chegar lá Intercessão da mãezinha Exatamente, exatamente Com certeza Boa sorte nesse evento, meu irmão Muito obrigado Que Deus abençoe a toda a equipe da regional Principalmente você Que você é um cara humilde Um cara tranquilo E você está no braço da Nossa Senhora Amém Obrigado, meu irmão Tudo de bom Boa sorte nesse evento Sucesso Valeu Repórter 1520 Francisco José